Boa tarde, pessoal. Vamos para mais uma aula de literatura, certo? Agora a gente vai para a aula 10. Vamos falar sobre o parnasianismo no Brasil. O parnasianismo é uma escola literária bem pequenininha, né? Mas é bem tranquila, muito fácil. Essa escola literária, ela teve o quê? Como característica, ela teve o retorno das orientações clássicas, né? As origens. O parnasianismo, ele vai abordar a arte pela arte. É a arte falando da própria arte, ok? O nome parnasianismo surgiu na França devido à revista Le Parnasque Contemporâneo. No Brasil, o parnasianismo teve uma boa acolhida, pois representava um afastamento da poesia romântica, além de certo retorno às orientações clássicas, né? O parnasianismo, ele era totalmente oposto, totalmente diferente do romantismo. Os textos, eles vão estar falando, a literatura falando da literatura, né? O poema falando sobre poesia, né? A arte pela arte. É bastante interessante essa escola literária. No parnasianismo também existem vários poemas que vão retratar, vão falar sobre vasos de flores, sobre vasos, né? Em termos gerais. Vão falar sobre deuses, né? Sobre mitologia também. Então, esses são os principais temas que você vai encontrar nos poemas parnasianos. Os autores parnasianos, eles propunham uma poesia mais objetiva. Lembrando que o gênero literário de destaque, né? Dentro do parnasianismo é a poesia, mais especificamente o soneto, tá? E essas poesias, elas seguiam um padrão muito rígido. Por isso que a gente fala que é o retorno ao clássico, ao que era antigo. Por quê? Porque o parnasianismo, ele volta a ter esse cuidado. Com a metrificação, com a organização dos poemas, tudo bem feito, entendeu? Como era lá nas escolas iniciantes. Esses poemas, eles tinham o quê? Uma linguagem, né? Um nível elevado. São poemas que você encontra uma certa dificuldade, às vezes, até para interpretar. São textos bem objetivos e racionalistas. E são obras perfeitas do ponto de vista formal, como eu já falei para vocês, né? Eles possuem uma boa estruturação. Para que você entenda, interprete bem, você vai ter que ler. É bom você ler duas, três vezes um poema, um texto parnasiano, para você conseguir entender. Porque tem uma linguagem bastante rebuscada, né? De difícil entendimento. Mas a escola literária em si, ela é fácil, ela é tranquila. Então, só você focar o quê? Você tem poemas falando sobre vasos, né? Poemas, alguns poemas falando sobre deuses e tal. Então, você já vai na ideia de que é o parnasianismo. Os principais poetas a divulgarem o parnasianismo no Brasil foram Gonçalves Crespo e Arthur de Oliveira. Após voltarem de Paris, eles estavam para lá, trouxeram essa ideia, né? Esse parnasianismo e colocou aqui no Brasil. O que acontece, isso é o que acontece com as outras escolas literárias, né? Todas elas tiveram origem fora. Então, esses jovens, essas pessoas que vão estudar fora, veem, né? Acham interessante e trazem para o Brasil. No entanto, apesar de ter muita influência do parnasianismo francês, o brasileiro, ele não é visto como uma cópia, né? Ele não é idêntico ao francês, porque ele não se prendeu rigorosamente à objetividade, como é o caso do parnasianismo francês, e às descrições realísticas. O movimento parnasianismo teve vários autores. No entanto, três foram os que tiveram mais destaque e ficaram conhecidos como a tríade parnasiana. São eles, Alberto de Oliveira, Raimundo Correia e Olavo Bilac. Olavo Bilac, com certeza você já ouviu falar dele em algum momento, né? Porque ele foi um dos maiores autores do parnasianismo, né? Além de ser um dos membros fundadores da Academia Brasileira de Letras, ele participou de campanhas cívicas e foi o autor da letra O Hino à Bandeira. Desses nomes aí, é o nome mais comum, né? Que a gente mais ouve. Em 1907, Bilac foi eleito o príncipe dos poetas brasileiros. Ele reuniu a sua produção na obra Poesias, em 1888. Outro nome também de destaque foi Alberto de Oliveira. Alberto de Oliveira é considerado pela crítica como o poeta mais parnasiano de todos os poetas brasileiros, né? Porque diz que ele focava mesmo nas características. Ele era um dos que era mais fiel ao que era proposto pelo parnasianismo. Suas obras são canções românticas, sonetos, poemas e versos, né? Além de rimas e poesias. Temos também Raimundo Correia. Raimundo Correia, ele nasceu no Maranhão. Ele formou-se em Direito e foi membro fundador da Academia Brasileira de Letras. Publicou sinfonias, versos e versões, aleluias e poesias. Então é isso, pessoal. O parnasianismo, ele é muito pequenininho, né? É uma escola literária bastante pequena, fácil, né? Tranquila. Então vocês vão estar respondendo a atividade da página 64 a 67 e vão me enviar de hoje a oito dias, tá bom? Não se esqueçam de fazer, até porque eu estou precisando dessas atividades pra já começar a montar a nota de vocês. Então assistam a aula com cuidado, respondam e qualquer dúvida vocês chamem lá no nosso grupinho do WhatsApp, no PV, tá? Tchau, tchau. Um abraço.